Oh pai, tu não sejas o Tontílimaqui Não podes voltar, pois já foste assim Como um homem livre, viveste aqui Oh pai, tu não sejas o Tontílimaqui Vão mexer-te nos ouvidos e vão arrudar Provocam-te e gozam para te humilhar Vão rir da cidade, não queiras saber Pois eles não aceitam que bom podes ser Nós somos uma família e é simples para mim Um dia respeitam o Pitimaki